É uma plástica dos pés, na verdade é quase um milagre, né? Porque eu cheguei aqui com os pés hiper ressecados, cheios de rachadura E agora, né? Meu pé tá aqui Super macio, super bem cuidado Hidratado Hidratado Eu acho que eu tô me sentindo leve, né? Parece que eu perdi quilos no pé Eu super recomendo, gente, vale super a pena É um procedimento sem dor, relaxante E que vai deixar sua autoestima lá em cima, tá? Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Ellen Barbosa, palestrante e nail designer Eu sou manicure já há 17 anos Ministro curso presenciais há 8 anos Nós decidimos criar um curso online com a intenção de transformar vidas Muitas mulheres estavam desistindo da profissão Muitas mulheres já tinham desistido da profissão Muitas estavam buscando novos conhecimentos pra se reinventar Então nós decidimos criar esse curso online Pra estar auxiliando de alguma forma essas mulheres a retornarem para o mercado de trabalho Dentre todos os cursos, nós temos o curso de plástica dos pés Que ele está na plataforma há mais ou menos dois meses Na plataforma da Hotmart Esse curso tem transformado a vida de milhares de mulheres Hoje nós já temos mais de 20 mil alunas formadas Graças a Deus Se você quer levar essa novidade pro seu espaço Esse é o curso ideal Esse curso tem transformado a vida de muitas mulheres Tanto das profissionais que fazem o procedimento Quanto das clientes que o recebem Que você quer levar essa novidade pro seu espaço O que é isso?